Olá querido, você está no canal Lagoinha TV e eu espero que essa palavra entre profundamente no teu coração e mude pra sempre a tua história. Crie muita expectativa agora e seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Crie muita expectativa agora e seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Mas você que duvida não tem problema não, a gente dá uma cadeirinha pra você lá. Vai ter cadeirinha pra você lá, tá? Não tem problema não, tá? Vai ter também. Tá, Tomé? Tá bom, Tomé? Segunda Crônica 20, 12 diz assim o texto. Vamos lá. O texto diz assim, ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos forças pra enfrentar esse exército imenso. Que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam pra ti. Essa é a história de Josafá, rei. Que está enfrentando uma afronta terrível dos amonitas, moabitas. Chega um recado pra ele que olha, o exército vem, você não vai dar conta, nós vamos morrer. E Josafá, desesperado, junta o povo e começa a aclamar a Deus. E num dos seus clamores ele diz assim, olha, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos a mínima noção do que fazer. O exército que veio aí vai acabar com a gente. E o senhor não vai julgar eles a nosso favor? É, às vezes na vida a gente está, eu não sei você, mas, eu acho que vocês não, porque vocês são muito bacanas. Isso é coisa que acontece só comigo. Mas, quantas vezes na nossa vida a gente diz assim, Deus, eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer. Quantas vezes na nossa vida a gente diz assim, Senhor, estou eu aqui com minha família, eu não sei nem qual é o próximo passo. Se o senhor não se levantar em meu favor, eu não tenho a mínima noção do que vai acontecer. A gente chega ao extremo desse desespero de dizer pra Deus, eu não tenho mais pra quem ligar. Eu não sei mais a quem procurar. Eu não sei mais a quem recorrer. Ou o senhor se levanta, ou eu vou começar a me desesperar. Chega o ponto de alguns até entrarem em desespero. A gente ora, não vê saída. Deus, eu não sei o que eu faço. E aí a gente se pergunta, pastor, muita gente já me perguntou isso já. Por que que isso acontece? Eu cheguei a uma conclusão, de várias vezes que eu já cheguei pra Deus, e falei assim, então deixa eu te dizer uma coisa. Como é que faz? Pra onde que vai? Onde que clica? Quem está comigo aí? Pra quem que liga, amado? Só pra eu saber. Só pra, me dá uma luz. Jesus Cristo, eu estou aqui. Quantas vezes? Pastor, por que que isso acontece? Eu cheguei a conclusão que, na verdade, a maioria das vezes, no meio de combates absurdos na nossa vida, o não saber o que fazer é propositalmente espiritual. Estou chegando à conclusão de que Deus faz isso de propósito. Por que que Deus faz isso, pastor? Deus não quer que você realmente saiba como fazer. Pra que a glória seja sempre dele. Pra que o dedo seja dele. Pra que a mão seja dele. Pra que a... Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Deus não... Deixa eu dizer uma coisa aqui, que aí pega se você quiser. Deus não precisa de nada que você sabe. Quando é Ele que quer ter a primazia de tudo. Deus não vai usar nada daquilo que você e eu venhamos a nos desorgulhar. Mas era só... Eu só faltava dar uma ligação. Se eu fizesse a ligação, dava certo. Se eu desse um toque aqui, dava certo. Nada do que você hoje se esmere intelectualmente. Você acha que você estava pronto pra fazer. Pensando dessa forma. Nada, 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 nada. Eu declaro como boca de Deus pra você. Deus não precisa disso. A fé não funciona pra gente inteligente. A fé funciona pra gente sábia. Vou até tomar café. Vou repetir. A fé não funciona com inteligência. Funciona com sabedoria. A fé não está guardada na inteligência de um homem. A fé está guardada na sabedoria. Percebe que tem gente que é simples. Tem até pouco estudo. Mas é sábio. Aí Deus pega e faz. Porque tem sabedoria. Na verdade, na maioria das vezes, descobrir. Vivendo, batendo cabeça, pedindo ajuda pra quem eu achei que podia me ajudar. Descobrir que, na verdade, a nossa inteligência é o motivo de, muitas das vezes, a nossa fé ser atrasada. É por causa daquilo que a gente sabe fazer, que as coisas não funcionam. É por causa daquilo que a gente, pra quem a gente sabe ligar, que as coisas não andam. A maioria das coisas sobrenaturais, que demoraram na nossa vida, é porque a gente estava tentando entender primeiro, pra depois viver. Vou repetir, que eu estou pregando e já tem gente assim, gente, quem contou pra ele? A maioria das coisas, que demoraram na nossa vida, que só precisava da nossa fé. Demorou, porque a gente estava tentando entender como é que Deus ia fazer. Deixa eu ver. Ah, já sei. Deus está tentando fazer, a Josineia acordar. Deus está tentando fazer, não sei o quê. Ah, a gente fica tentando entender. Enquanto você está tentando entender, o milagre está só atrasando. A provisão está só atrasando. O favor está só atrasando. Deus nunca usa as nossas armas impressionantes. Muitas das vezes, ele usa as coisas mais ridículas, pra fazer milagres poderosos na nossa vida. Você quer ver? Eu te mostro. Deus manda um corvo alimentar um homem num tempo de miséria e fome. Deus faz um gigante cair com uma pedrada. Deus usa uma merenda de um garoto, pra alimentar mais de 5 mil pessoas. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando, não. Bate na mão do seu irmão e diga assim, acho que você não está entendendo. Fala pra ele, fala. Deus usa a merenda de um garoto, pra alimentar 5 mil homens. Deus faz sair água da rocha. E quando o povo precisou de dinheiro pra pagar imposto, Deus falou, pega aquele peixe ali, abre a boca dele, toma o dinheiro aí. Quando Deus quer, Deus faz do jeito dele, na hora dele, ponto final. Deus é Deus, irmão. E pra piorar, ele pega os discípulos e diz assim, olha. Lança do outro lado. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos no barco, alguém avisa ele. Foi a noite inteira nesse barco. Aí o cara lança do outro lado, debaixo de uma palavra de Deus. E do outro lado, ele pega a maior pesca da história. 150 grandes peixes, diz a Bíblia. Deus gosta de usar as coisas, quando você diz assim, Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como o Senhor vai fazer com isso aqui. Tem alguém entendendo o que eu estava falando? Deus gosta de fazer, quando você diz assim, o Senhor está dizendo pra mim, o que o Senhor vai fazer com isso aqui? Eu vou pregar pra quem está lá. Eu lembro, ninguém me disse, eu estava lá, quando eu tinha 17 anos de idade. A Mauri, um pastor chegou pra mim e falou assim, chamou o líder da igreja e falou assim, um velhinho, botou assim, bota esse garoto aqui pra dirigir o louvor. Eu tinha 17 anos. Virgem, zero bala. Ah, aqueles pecadinhos de garoto de 17 anos, já que você me entende, né? Cabeça, pipa voada. Mas apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Vigília eu ia, culto eu ia, eu queria Jesus de qualquer jeito. Aí o pastor veio ali e falou pro líder da igreja assim, bota ele. Aí o líder falou assim, ele, ele é só um moleque. Aí o pastor diz, mas Deus gosta do moleque. Ai, 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 quando você diz assim, isso aqui, Senhor. O Senhor vai fazer com isso aqui? Aí Deus, agora que eu vou fazer. Bate essa mão no seu irmão e diga assim, ele vai fazer. Ele vai fazer pra mostrar que a glória é dele, a honra é dele, é quem faz é ele. É do jeito dele. Não tem nada a ver com o que você tem, não tem nada a ver com o que você pode. Tem a ver com o que ele pode e que ele cresça sempre. Meu Deus do céu. Então a gente precisa confiar na possibilidade sempre daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Hoje a minha função aqui é dizer pra você, é o seguinte, Deus vai fazer diferente do que você acha. Esse negócio você tá achando do jeito que vai ser? Vai ser diferente. Não vai ser. Porque a gente humano sempre leva pro lado mais racional. Ah, eu acho que Deus vai fazer assim. Olha essa senhora aqui, gente. Ela deu uma oferta, ela não imaginava que tinha um negócio guardado pra ela no banco. E ela, Deus tira da onde ela menos imagina. Pra ela, Deus fez 30 vezes mais. Pra você pode ser 100, pode ser mil vezes mais. Quem tá ouvindo o que eu tô falando? Algo que não vai fazer nenhum sentido absoluto. Deus vai fazer. E eu tô profetizando, quem quiser, pega, pega. Deus vai fazer na minha e na sua vida, na nossa vida, algo que na cabeça de um incrédulo é um absurdo. Só pro incrédulo falar assim. Não, eu não acredito, cara. Lá vai ele dizer que foi Jesus que fez. Entende isso aqui. Deus vai fazer o que na cabeça de um incrédulo é um absurdo. Eu vou declarar de novo. Algo que vai desafiar o raciocínio humano. É o que Deus vai fazer na tua vida. Algo que não tem nada a ver com os recursos que a gente tem. Que não tem nada a ver com a nossa família. Se você olhasse pra minha família quando eu cheguei aqui, você nunca seria pastoreado por mim. Olha o silêncio da morte, ó. Gambiarra tava só a graça. Se você olhasse pra minha casa, você ia dizer assim. Não dá, não dá, não dá, não tem condição. Porque não tem nada a ver com como está a minha família. Tem a ver com como vai ficar a minha família. Ai, 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 ai. Basta a mão no sermão e diga assim. É como termina que conta. Fala pra ele, fala. É como termina que conta. Ainda não terminou? Então não tem nada a ver com a sua condição financeira. Vamos dar o quê? Dar o que está no teu coração. Não tem a ver com a sua condição financeira. Não tem nada a ver com o que eu tenha me esmerado pra ter feito. Não, eu vou dar isso aqui que eu me esforcei muito pra fazer. Não, não tem nada a ver com isso, lindão. Não tem nada a ver com o meu e o seu esforço. Deus vai usar nenhuma dessas coisas. Não, não vai não. Deus está pronto pra intervir de forma extraordinária. Se alguma porta precisar ser fechada, eu declaro, ela vai ser fechada. Acho que você não entendeu, vou repetir. Se existe porta pra ser fechada, ele vai fechar. Agora, levante a mão que eu vou declarar. Se existe porta pra ser aberta, ele vai abrir. Não tem capeta, principado, potestade que possa fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se existe alguma porta pra ser aberta, eu declaro. Porta aberta sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então, aí acontece o que aconteceu com o Josafá. Começa a se levantar situações que a gente fala assim, Deus, como é que vai ser? Mas, de alguma forma, a gente vai crendo no sobrenatural, porque ele é, ele pode, ele é. Até que a gente olha pras nossas mãos. Olha que forte isso. Toda vez que você olhar pras suas mãos, e você vê as tuas mãos dizendo pra você assim, não tem mais o que fazer. Quantas vezes você já olhou pras suas mãos, você vê ela conversando com você, esquece, já foi. Não é? Eu vou declarar isso aqui pra você, olha. Toda vez que você olhar pras suas mãos, e ela dizer pra você, não tem mais o que fazer, prepare-se. Ele vem por aí, cavalgando sobre os montes. Ele vem por aí, cavalgando sobre os montes, na tua direção. Ele vem em teu favor. Pode ter certeza, olha. Não tem, já começa a ouvir o barulho do cavalo. Ele vem marchando, ele vem marchando pro teu favor. Quem tá ouvindo o que eu tô falando? Prepara. Prepara. Ah, pastor, eu tô nessa condição hoje. Então, pode começar a ouvir barulho de cavalo vindo aí. Pode começar a ouvir o barulho da marcha, que ele vem aí, é o teu favor. Isaías disse isso, olha. Isaías 43, 19. Eis que faço nova. E, vejam, vamos ler comigo, vai. Vejam, eu tô fazendo uma coisa nova. Ela já tá surgindo. Você não tá ouvindo? Aí, olha o texto. Até no deserto. Eu tô pregando pra mim hoje, só pode. Você não tá vendo? Você não tá ouvindo? Você não tá percebendo? Até no deserto. Olha a promessa. Eu vou abrir um caminho. Bate na mão no seu vizinho e diga assim, até deserto ele vai abrir caminho pra você. Até no deserto ele vai abrir caminho pra você. Até no deserto Deus vai abrir caminho pra tua empresa, pra tua família, pro teu trabalho, pra você. Seja o caminho que você precisa espiritual, emocional, seja o que for. Eu vou abrir caminho no deserto e rio no ermo. Pastor, isso é lindo, mas isso não é pra mim. Eu não tenho essa força que vocês têm aqui. Olha, olha o tanto de gente feliz. Eu tô aqui assim, Jesus, como é que vai dizer isso? Eu tô vendo vocês falando e eu tô continuando pensando dentro de mim. Se eu tô vendo a minha mão continuar falando, não é pra você. É. Eu não tenho essa força. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou te ajudar por onde começar. Sou pastor de gente boa. Marcos 11, vamos começar por aqui? Marcos 11 diz assim. 11, 22. Vamos ler 22. Marcos 11, 22. Marcos, respondeu Jesus. Tenha fé em Deus. Versículo 23. Eu asseguro. Amigo, alguém trabalha com seguro aqui? Ninguém, que bom. A segurança é ele. Se você quiser confiar na boca de um pastor, na boca de um padre, de um pai de santo, o problema é teu. Eu vou confiar na boca dele. Ai, pastor, a minha vida não anda. Porque eu era de uma outra igreja, eu saí de lá e liberou a maldição pra mim. Tá confiando na boca errada. Na vida não anda, porque eu saí da macumba e a minha vida nunca... Sei lá o nome, pai de santo, mãe de santo, não sei o que que é. Falou o negócio pra mim, pastor, tá tudo errado. Bem, é porque você confiou na boca dele. Você confiou que o que ele fala tem segurança pra derrotar e destruir tua vida. Não, eu saí lá da igreja, não sei da onde. Eu saí lá da jorei, saí lá da não sei da onde. Da religião, tal, seja o que for. Você acreditou naquilo. Agora, Jesus diz assim. Jesus vai falar pra você se segurar. Pra você se segurar. Ele diz assim, olha, eu sou a segurança do que vou falar. Eu te garanto. Na minha versão da trindade, é isso que ele está dizendo. Eu te garanto. Será que Jesus é digno de confiança? Pra alguém ele é digno de confiança aqui? Então, beleza. Se ele é digno de confiança, irmão, vamos lá. Olha o que ele disse. Eu asseguro. A garantia sou eu. que se alguém disser a esse monte, levanta. É nordestino esse monte. Levanta e atira-se no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Para aí, texto. Segura aí. Tem uma versão que onde está escrito alguém, está escrito qualquer. Eu prefiro essa. Eu lhes asseguro que qualquer que disser, eu prefiro qualquer. Por quê? Porque a gente fica achando que uma vida de fé, uma vida de ousadia, uma vida de favor, uma vida de graça, eu tenho que ser crente há muito tempo. Eu tenho que ser evangélico há muito tempo. Quiquinha, eu cheguei agora. Não consigo ser nem para mim, não. Olha, Joselene, eu tenho três meses só de igreja. Essa coisa, esse pessoal que está crente para caramba, esse menino aí de calça esquisita, aí, isso deve estar crente há muito tempão. Isso deve ter feito vários seminários. Isso aí é o seguinte, você tem que ter muito treinamento, tem que ter muito treinamento. Você quer ver? Aí Jesus vem, no meio da multidão, e diz assim, eu garanto que qualquer um... Olha o tema da mensagem hoje, é para qualquer um. Jesus disse, qualquer um, não falou o nome da religião, não falou o nome da igreja, não disse ovelha de quem, só disse, qualquer um, que disser, aí que está o segredo. É qualquer um que vai viver mudança? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim, dá um grito. Quem vai viver mudança? É para qualquer um, sim ou não? Quem acha que é não, diga não. Seus bipolar. E o pior é que tem gente que fala assim, eu não quero me meter nessa briga. Deixa esse pessoal que está aí, nós estamos chegando agora, Joselene. Deixa com isso não. Fica quieto que você vai passar vergonha. Lá no pagode, você sempre passava vergonha, vai passar na igreja também não. Tem gente que nem se meteu. Então, preste atenção, é qualquer pessoa que vive mudança? Qualquer pessoa vai viver uma vida extraordinária? Qualquer pessoa vai experimentar plenitude? Qualquer pessoa vai ser verdadeiramente feliz? Qualquer pessoa vai viver uma vida incrivelmente abençoada? Qualquer um pode? Qualquer um pode? Qualquer um vive? Jesus deixa claro, meu Deus do céu. Jesus diz assim, eu asseguro, qualquer um, aí ele diz, que disser. Mudou tudo, hein? Mudou tudo, hein? Que coisa linda. Jesus diz, qualquer um vai viver uma vida extraordinária? que disser. Qualquer um vai viver uma vida abundante? Que disser. Qualquer um vai viver saúde? Que disser. Qualquer um vai ter um casamento maravilhoso? Que disser. Qualquer um vai ser próspero? Que disser. Qualquer um vai crescer na vida? Que disser. Você não está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou todo arrepiado já. Jesus disse, qualquer um que disser. É para qualquer um que disser. Fé para qualquer um que crê. Fé, milagre para qualquer um que crê. Mudança é para qualquer um que crê. É para qualquer um que crê. Para qualquer um que crê. Deus não é exclusivo de nenhuma tribo, nenhum clã religioso. Não, não, não. Fé é para todo aquele que crê. E quando eu digo crê e quando eu digo disser, porque as duas coisas não caminham junto, amigo. Se você crê, você diz. Não vem com esse papo. Eu creio, pastor, mas é que eu vim de outra doutrina. Aí a gente é mais comportado. Qual é a doutrina? Da frieza? Da religião? Porque quando você está feliz, você sorri. Por que você sorri? Porque você se expressa. Quem tem fé se expressa, irmão. Quando você está feliz, você não ri? Quando você está triste, você não fica assim com essa cara que tem um monte de gente que olha para mim aqui agora? E por que com a fé a gente acha que não precisa fazer? Não, a minha fé é uma coisa interna. Não, não, não. Você já viu? Vamos ver se você... Aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume. Mas você já viu a posse de uma autoridade? Já viu a posse de uma autoridade? De um rei? De um príncipe? De um governante? Como é que funciona a posse de uma autoridade? Primeiro ele desfila diante do povo celebrando a vitória. Depois ele vai para um palácio, para um lugar onde ele faz duas coisas lá. Primeira coisa que ele faz. O que ele faz? Ele confessa. Toda autoridade antes de tomar posse tem que falar. Por que que a gente não presta atenção nas coisas? O diabo, rapaz, no Brasil o diabo não quer que a gente aprenda nada. Nenhuma autoridade tomou posse até hoje na tua vida que você viu se você não deu um discurso antes, se não falou, se não disse eu me responsabilizo, eu me comprometo, eu tomo posse e para presidente, governador, o que for, tem que fazer uma confissão antes da possessão. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes da posse vem a confissão. Você não entendeu? Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão, a confissão precede a posse. Quer pegar? Fala. Quer receber? Fala. Quer ter? Fala. Quer viver? Fala. Fala. Enquanto não fala, não vive. Enquanto não declara, não torna realidade. Não torna. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o texto, irmão. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. De modo que aquilo que se não se vê, não foi feito do que é visível. Aleluia. É para quem? Para qualquer um que disser. Já tem gente dizendo assim, meu Deus, 30 anos na igreja. Sabe o que eu descobri? Deus é na minha vida do tamanho que eu confesso que Ele é. Vou repetir. Deus é na minha e na tua vida do tamanho que a gente diz que Ele é. E vou dizer mais ainda, e Ele será na tua vida do tamanho que você diz que Ele será. Continua falando. Continua falando. Continua falando. Qual o tamanho do teu Deus? Ele é do tamanho do que você fala. Qual é o tamanho do poder de Deus na minha vida? É do tamanho que eu declaro. Pegou isso aqui? Diga comigo assim, o meu Deus é na minha vida do tamanho que eu confesso que Ele é. Diga aí, Ele será na minha vida do tamanho que eu confessar que Ele é. Ou você nunca parou para perceber a Palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, mas foi escrita para quê? Para dar para pensar, irmão, nisso aqui, a Palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, mas por que você acha que foi escrita? E a gente não fala. Tem gente que faz leitura silenciosa da Bíblia. Fala, irmão. Tudo que o diabo quer é calar você. É calar a Palavra de Deus na tua vida. Fala. Fala a Palavra. Declara a Palavra. Profetiza a Palavra. Traz vida. a Palavra. A poder na Palavra. A vida na Palavra. E a gente fica assim, hum, hum. Não? Dá licença que eu vou ler. O que você vai ler? Vou ler, irmão. Vou ler. Fala. Deixa você ouvir. Afinal de contas, qual é a primeira voz que você ouve? A sua, lindão. Você acredita primeiro no que você fala, depois no que os outros falam. para com esse papo de dizer, mas tuas pessoas me disseram mentira. Você disse para você mesmo. Você disse para você mesmo e possivelmente pessoas falaram o que você falou. Só para confirmar o que você acredita. E aí você passou a dizer que outros falaram mentira. A gente fala, os outros ouvem, a pessoa fala, ah, ele está falando, vou falar também. Duvido se você chegar perto de um fofoqueiro e cortar ele. Vê se ele vai fazer fofoca de novo na tua vida. Chega perto de um fofoqueiro e corta ele. Mariana, chega perto da Mariana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz qualquer tipo de fofoca ou fale mal de alguém perto da minha mulher. Você vai tomar uma chumbada que você nunca viu na vida. Mariana é a pessoa mais mal educada que eu já vi na vida. Quando o assunto é fofoca e fala mal dos outros. Ela não quer nem saber quem você é, irmão. Ela vai te... Você tem ideia? Tem semanas que eu fico sem falar com Mariana. Eu fico querendo falar dos outros. Aí eu já falo, com ela eu não posso, eu tenho que achar alguém, eu tenho que achar alguém, eu tenho que achar alguém. Aí ela fica em casa, não quer falar nada comigo, não, eu não posso. É, me curou com isso, me curou, me restaurou, mudou a minha vida. Agora, logo, vive uma vida de paz, de tranquilidade, porque não fala de ninguém, não tem problema, não tem que falar de ninguém. Irmão, preste atenção, diga comigo de novo, a palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, mas foi escrita para ser falada. Minha professora do seminário está aqui, olhando para mim, está dizendo coisa linda. Pastora Silvia, não foi boa essa, pastora, mas não é minha essa não, mas foi boa. Então vamos entender como funciona a fé. A fé é assim, olha, você crê e Deus realiza. Não é o contrário, não é Deus vai realizar para eu crer. Você crê e vem a existir. Por exemplo, se a vida que eu estou vivendo agora não é, pastor, eu olho para a minha vida hoje, não era isso que eu sonhava, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, meu Deus do céu, não é não? Então comece a observar o que você está falando. Provavelmente foi isso que você falou nos últimos dez anos, cinco anos, vinte anos. Irmãos, o negócio é tão sério que Deus disse que até das palavras frívolas, palavras que a gente solta de qualquer jeito, nós vamos dar conta um dia. Silêncio da morte, mulheres pedindo perdão agora, estou vendo, Deus tem fio, não era verdade o que eu falei de Josilê, não era. Vejo maridos dizendo assim, ah, eu estou esperando esse dia do juízo. Vejo maridos dizendo, vem com o juízo, pai, vem, vem, porque eu estou tentando, está difícil. Deus que me perdoe, nós também falamos demais, meu pai. Por exemplo, se a gente não está feliz, a gente precisa observar o que a gente está falando, por quê? Qualquer um, se nós chegamos já à conclusão, isso nós já estamos definidos, é para qualquer um, mas qualquer um o quê? Que disser. O que a gente fala, ganha uma vida terrível, é impressionante. Jesus, e sabe o que é mais louco? Agora preste atenção nisso aqui. Jesus disse, qualquer um que disser a montanha, éga-te daqui e lança-te a colar e não duvidar no seu coração, mas crer que fará, vai acontecer. Irmão, eu não estou vendo um texto, eu não vejo nesse texto, já procurei em Lucas, já procurei em outras versões, em nenhum momento eu vejo Jesus assim, qualquer um que remover a montanha, não está escrito. Qualquer um que pegar uma pá e começar, vai me ajudar, Joselina, vem, vamos tirar essa montanha que o sangue de Jesus tem poder, só o seu trabalho que está dando na minha vida, isso aqui está acabando com minha família, está acabando com minha vida financeira, deixa eu fazer aqui a minha parte, não está na Bíblia, meu amigo, na Bíblia está dizendo assim, olha, você não tem que fazer nada, só tem que falar, e essa montanha se moverá, se moverá, irmão, deixa eu dizer uma coisa, você não se move, quem move é a montanha, bate a mão no sermão, diga assim, você não se mova, fala para ele, continue crendo, continue confiando, quem vai sair da tua vida é a montanha, quem vai sair da tua família é a montanha, quem vai sair do teu corpo é a montanha, continue no teu lugar, crendo na promessa de Deus, eita agora, olha como o diabo faz o contrário, o diabo pode a gente se mover de cansaço, o diabo pode a gente arrumar, me dá uma pá, me dá alguma coisa aqui, vai sair nem que seja na barra, não, não tem barra, meu lindo, é só aqui, é o decaro, é o decaro, Jesus disse, fale a ela, você não precisa, diga comigo assim, eu não vou precisar me esforçar, diga assim, eu não preciso me esforçar, eu não preciso ficar nervoso, não preciso ter ataque cardíaco, a única coisa que eu preciso, é falar, fale, Jesus não disse para a gente se mover, Jesus disse, a montanha vai se mover, me ajuda a pregar, fala para três pessoas perto de você, solta essa pá irmão, fala para ele, solta essa pá, chega de ficar segurando pá, chega de ficar carregando pá, chega de ficar carregando peso na tua vida, solta essa pá hoje aqui, Deus trouxe pessoas para dizer, jogue essa pá no chão, olha para a montanha, e fale, a montanha, chega de fazer do meu jeito, chega de tentar na força do meu braço, chega de fazer do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou fazer do jeito de Deus, qual é o jeito de Deus? fale a montanha, como é que é isso em inglês? Talk, talk to montan, speak to montan, abra quanto montanha, diga, fala, agora, sabe uma coisa terrível que eu descobri, isso aconteceu comigo, quando a gente não fala a montanha, a gente acaba falando com a montanha, ai, 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 Jesus não disse, fale com a montanha, Jesus disse, fale a, porque quando Jesus diz, fale a, Jesus está falando de autoridade, se Jesus tivesse falado com, Jesus está falando de que? Intimidade, não é para ter intimidade com a montanha, é para ter autoridade, quando a gente não exerce autoridade, a gente fica íntimo, e ai, a gente começa a dizer para as pessoas assim, você pode orar pela minha doença, essa doença não é tua, mas tem tanta intimidade, que já virou tua, né? Ai, você diz assim, você pode orar pelo meu problema, esse problema não é teu, mas tem tanta intimidade, que já virou amigo, como é que você está? Problema bom dia, 22 anos, hoje é aniversário, parabéns, por problema, nessa data, por que pastor, que isso acontece? Porque ao invés de eu falar, ah, eu falei com, aí eu falei com, com falou comigo, eu falei com, com falou comigo, viramos amigo, acostumamos a viver junto, acostumei a viver com problema, com doença, pastor, você não tem noção, da crise que eu estou vivendo, não, não, você está passando por ela, essa não é tua vida, e essa crise não é tua, bate na mão de alguém, diga assim, essa crise não é tua, fala para ele, essa crise não é tua, ela vai voltar para o colo do capeta, esse problema é dele, a enfermidade é dele, a crise é dele, volta para ele, no homem de Jesus, você pode orar pela minha dor, essa dor não é tua, meu lindo, mas é porque você deixou de falar, ah, e falou com, virou amigo, você está, ei, dor, você pode orar pelo meu medo, pastor, que o negócio está tão feio, que a gente tem até música hoje, medo, eu não te escuto mais, se não escuta mais, é porque estava escutando direto, terrível, quando a gente não fala, ah, a gente começa a falar com, vira íntimo, vira meu, irmãos, eu estou falando que eu sou pastor, a conversa é sempre a mesma, pastor, o senhor pode orar pelo meu problema, você não tem problema, isso também é teu, então já ficou amigo, já criou intimidade, pastor, o senhor pode orar pela minha doença, para, não declare isso, nunca mais na tua vida, Deus está te dando autoridade, para falar a doença hoje, para falar ao problema hoje, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, olha, você vai orar comigo, levanta a sua mão bem alto, levanta comigo, fecha seus olhos, você vai orar junto comigo, diga assim, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu declaro a montanha do medo, saia da minha frente, porque Deus não me deu espírito de medo, diga, eu declaro, a montanha da enfermidade, saia da minha frente, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, eu declaro a montanha, da crise financeira, saia da minha frente, Deus suprirá, todas as minhas necessidades, em glória, eu declaro a montanha da crise, familiar, saia da minha frente, a minha família, é consagrada a Deus, diga bem alto, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu declaro, a montanha, da religiosidade, saia da minha frente, eu nasci de novo, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou justificado, eu sou mais que vencedor, saia da minha frente, nome de Jesus, Aleluia, levante-se meu irmão, levante-se com autoridade, hoje aqui, pastor, isso é para quem? A qualquer um, que disser, mas eu sou novo, qualquer um, você é qualquer um meu filho, então você é, ah, mas eu sou velho, você é qualquer um, então você é, ah, eu sou da denominação, tal, você é qualquer um, então é para você, qualquer um, a fé, uma vida de fé abundante, maravilhosa, é para qualquer um, que disser, qualquer um, fale a sua montanha hoje, sua não, que essa montanha não é tua, fale a montanha hoje, diga comigo, eu vou falar a montanha hoje, e eu vou viver o meu milagre, eu vou viver o favor de Deus, na minha casa, na minha família, na vida financeira, na vida emocional, todas as áreas da minha vida, aí eu descobri algo poderoso, primeiro, é para qualquer um, me ajuda a pregar, primeiro é para qualquer um, forte, mas olha que interessante, Lucas capítulo 5, versículo 18, a história começa aqui, não né, acho que é o 17, vê se é o 17, certo dia, quando Jesus ensinava, estava sentado ali, fariseus e mestre da lei, certo dia, quando Jesus ensinava, preste atenção no detalhe, que eu vou, o final é bombástico, estava sentado ali, quem? fariseu e doutor da lei, quem eram os fariseus e doutores da lei? eram exatamente os inimigos de Jesus, gente que estava ali para pegar ele, anotando tudo o que ele falava, para tentar pegar ele na lei, para matar Jesus, para acabar com ele, estão sentados, ouvindo Jesus ensinar, procedente de todo o povo, irmão, veio gente de tudo quanto é lado, misericórdia, Galiléia, Judéia, Jerusalém, imagina, a casa está cheia, onde Jesus está, mas tem muito fariseu e doutor da lei, agora olha o texto, e o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes, eu não sei você irmão, eu, eu quando eu sinto o poder de Deus, até arrepio, você acredita? eu estou pregando aqui, quando eu vejo que a unção de Deus, está pairando em um lugar, e tem poder de Deus sendo liberado, eu arrepio, eu sinto o poder de Deus, quer ver, a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, ele falou assim, mas foi diferente, porque eu senti que saiu de mim poder, percebe, poder é perceptível, você sente, você pega, você toca, e o poder estava ali com ele, para curar os doentes, versículo 18, olha lá, então vieram alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no telhado, e baixaram a sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os mestres da lei, começaram a pensar, quem é esse que blasfema? quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? eu fico imaginando a cara deles, ai meu Deus do céu, ai Jesus disse, o que é mais fácil dizer? o que é mais fácil? fala, seus pecados estão perdoados? ou levanta e anda? versículo 24, mas para que vocês saibam, que o filho do homem tem na terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, disse, dizer, eu digo, levanta, pega tua maca, e vai para casa, imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca, em quem estivera deitado, e foi para casa, louvando a Deus, todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje, vimos, coisas extraordinárias, alguém glorifica a Deus aqui? irmão, isso é para quem? primeiro, para qualquer um, que disser, sabe o que eu acho incrível, sobre a fé? a fé para qualquer um, que disser, mas a fé, não se vive com qualquer um, silêncio da morte, diz comigo assim, é para qualquer um, mas não é com qualquer um, está aqui um dos maiores dramas da nossa vida, então, é a gente tentar viver os planos e propósitos poderosos, está escrito ali, extraordinários de Deus, ao lado de qualquer pessoa, não tem uma pessoa na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, que construiu uma vida de fé sozinho, primeiro ponto, ninguém na Bíblia, construiu uma vida de fé sozinho, ninguém, de Gênesis Apocalipse, sempre Deus constrói, com pessoas, o que você vai construir, tem a ver com gente, sim, com amém, ok, vou repetir, o que Deus tem para a tua vida, é para você e para a gente, para a gente perto, próximo, sempre, Jesus, antes de começar o ministério dele, fez o que? Fé escolheu gente, poderia ter feito tudo sozinho, mas, entendendo que nada funciona desse jeito, escolhe gente, fé, é para qualquer um, que crê, mas uma vida de fé, não pode ser construída ao lado de qualquer um, aqui está o grande drama da nossa vida, a gente bota qualquer pessoa do nosso lado, a gente se conecta com qualquer porcaria que tem por aí, a gente acha que a gente é maior do que Deus, a gente acha que a gente é o nosso próprio Deus, então a gente sai botando pessoa perto da gente, não tem fé igual a gente, não crê com a gente, não sonha com a gente, uma hora muda pastor, uma hora melhora pastor, é assim na empresa, é assim na família, é assim nos negócios, é assim nas amizades, uma hora vai melhorar pastor, e quando a gente vê, quem definha é a nossa fé, que tipo de amigo eu preciso pastor, todo mundo precisa de amigo, que é tão maluco, tão maluco, e tem tanta fé, que acredita junto com você, que por você, Deus pode fazer qualquer coisa, eu acho que você não pegou, eu vou repetir, eu e você precisamos de amigos, que eles são tão malucos, tão malucos, a fé deles é tão fora do normal, que ele acredita que Deus pode fazer qualquer coisa, por mim e por você, mas eu estou nessa maca há muito tempo, mas hoje você vai sair dela, mas eu estou sofrendo há muito tempo, mas a partir de hoje você não sofre mais, mas não dá, a casa está cheia, eu vou dar um jeito, eu te boto pelo telhado, eu te boto pela janela, eu te empurro na porta, mas do jeito que você está, você não fica, a gente sabe, você pode enumerar, cinco amigos, que estão com a mesma fé que você, desse jeito, para quem projeta os sonhos, Deus falou contigo, mas quem está à sua volta, meu amigo, vida de fé, é para qualquer um, mas não se constrói com qualquer um, por que tem coisa que não aconteceu, será que na hora de dizer assim, Josilei não dá mais, não dá, não dá, não tem condição, não dá, não dá, você está falando sério, seríssimo, porque senão você vai passar a vida inteira, você nem vai perceber, sendo tão religioso, quanto os outros, não há igreja preta, e o pastor de calça rosa, porque vida de fé, é para qualquer um, que crê, é para qualquer um, mas não se constrói ao lado de qualquer um, quem está comigo aqui? tudo que esses amigos querem, é colocar um paralítico, no ambiente, onde o poder de Deus está manifestando, olha que loucura isso aqui, ah irmão, não sei você, mas eu quero amigo assim, eu estou orando para Deus, Deus me bota, bota perto, quero ver de gente mais maluca assim, eu sei que se você estiver de frente com o poder de Deus, tua vida nunca mais vai ser a mesma, então a gente precisa aprender a se conectar com pessoas, que sabem, que a presença de Jesus é suficiente, para acabar com toda a paralisia da nossa vida, para acabar com toda a paralisia da minha vida, o que é que está paralisado na tua vida? coloca adiante de Jesus para você ver, será que a gente tem amigo que faz isso com a gente? será que a gente está tentando construir uma vida de fé perto de pessoas assim? será? hã? para para pensar aí agora, uma amizade vinda de Deus, sabe o que ela faz? leva a gente para perto da glória de Deus, uma amizade que veio de Deus, leva a gente para perto da glória de Deus, essa vem de Deus, essa, e olha que interessante, versículo 17, o poder do Senhor estava ali para curar os doentes, escuta isso aqui irmão, olha que loucura, o poder de Deus, estava dentro daquela casa para curar qualquer pessoa que fosse enferma, a minha pergunta é, tinha gente enferma ali ou não tinha? lógico que tinha, onde Jesus estava o enfermo estava, onde Jesus estava o desesperado estava, onde Jesus estava o pecador estava, mas junto com ele está cheio de, escribas e fariseus, olha que doideira, é possível, estar perto de Jesus, e não ser sensível ao poder dele, é possível, estar diante do poder e da glória de Deus, e não estar sensível a isso, tem gente que entrou aqui hoje, e está desde o início do culto, arrepiando, uff, meu Deus está aqui, ai meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo, Deus está aqui, tem alguma coisa falando comigo, começou uma música que cantou, você começou a chorar, gente que contou para eles, essa música é minha, é possível, numa palavra que foi liberada aqui, num testemunho da pessoa, você já sentiu alguma coisa diferente, o que é isso pastor? é sua sensibilidade espiritual, quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? gente que, tem gente que saindo de casa, estava dizendo, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo hoje, quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? é gente sensível, é gente sensível, quem está sensível ao Espírito Santo, aqui nesse lugar? Deus está aqui irmão, onde dois ou três se reuniram, eu vou estar ali, eu vou estar aqui, Jesus está aqui dentro desse auditório agora, para mudar a vida de pessoas, mudar a vida de quem pastor? de qualquer um, que disser, agora é possível também, num ambiente como esse, não sentir nada, silêncio da morte, está cheio de gente na casa, mas ninguém está recebendo nada, está cheio de gente dentro da casa, Jesus está pregando, e ninguém está recebendo nada, o texto não diz que ninguém está recebendo nada, mas olha que loucura, vem cá rapidinho, quatro, sobe quatro aqui, vem Dudu, Paulinho, vem cá, Carlos Paiva, vem cá, vem cá, está cheio de gente na casa, Jesus está pregando, e ninguém está recebendo nada, a não ser uma palavra, amém, glória a Deus, a palavra é poderosa, mas não tem milagre acontecendo, não tem ninguém se arrependendo, não tem nada, o texto não diz nada, mas olha que doideira, tem quatro amigos, pô, faltou um aleijado aqui, vem aleijado, rápido, rápido, tem quatro amigos, aleijado, levanta ele aí, aleijado, aleijado é aleijado amigo, isso, tem quatro amigos, vem de lá, vem de lá, vem de lá, está todo mundo na casa ouvindo Jesus falar, tem gente anotando para pegar ele, tem gente olhando para a cara de Jesus, dizendo, não concordo, não é bem assim, não é assim a teologia, Moisés não disse isso, a lei não diz isso, Jesus está pregando, Jesus está focado, Jesus está focado, Jesus está pregando, olha que loucura, de repente, na casa ninguém sente nada, mas no estacionamento, tem quatro amigos dizendo, eu estou sentindo um negócio forte aqui, é hoje, é hoje, é hoje, do jeito que está, você não volta para casa hoje, é hoje, é hoje, quem está ouvindo que eu estou pregando aqui, lá fora já tem gente dizendo, eu estou sentindo Deus aqui, pastor, não está isso na Bíblia, eu te provo, eu te provo, quer que eu te prove, os caras estão sentindo tanta glória de Deus, que eles disseram assim, a gente só precisa botar você perto dele, não, tem muita, eu fico imaginando o Aleijado dizendo assim, gente, deixa isso para lá gente, eu estou cansado, já sou assim já, eu nasci assim, estou vivendo assim, Gabriela, deixa isso comigo, deixa para lá, não quero saber, os amigos estão, sentindo a glória de Deus irmão, os amigos, não meu filho, para casa você não volta desse jeito não, nem que a gente jogue o telhado lá dentro, mas hoje a tua vida vai mudar, hoje a tua vida, joga ele pronto, espera aí, espera aí que eu uso vocês de novo, senta no chão aí, senta aí, se precisar eu uso vocês, senta aí, Deus maravilhoso, os quatro estão assim, é hoje o dia do teu milagre, é hoje que a tua vida muda, irmão, se eles não tivessem sentido a glória de Deus, eles iam embora, te garanto, você quer saber, está muito cheia, vamos embora, deixa isso para lá, mas os caras estavam sentindo a glória de Deus, porque o poder de Deus estava ali para curar, só maluco que está sentindo o poder de Deus, não desiste de um milagre, então você sabe, que um amigo, uma pessoa foi enviada por Deus, quando ela faz algo poderoso, tudo que ela faz, tudo que ela sonha, inspira você, a ter mais contato com a glória de Deus, é isso, esse é o tipo de gente que você tem que ter por perto, gente que te inspira, gente que você fala assim, olha, rapaz, tudo que ele faz, me dá vontade de querer mais Jesus, é fogo eu falar isso aqui, mas eu quero usar isso de testemunho, porque antes de eu pregar, aconteceu algo aqui, vocês viram, nem preguei para esse garoto aqui, alguma coisa ele sentiu nesse altar aqui, eu estou com os pastores aqui, ele está assim, eu quero voltar para Jesus, não precisa nem pregar, levanta sua mão que eu vou declarar isso para você, eu profetizo que Deus vai colocar amigos, escuta isso aqui, Deus vai colocar amigos na tua vida, para quando faltar força no teu pé, caminhar com você, quando faltar perna para te levantar, quando o corpo ficar sem pé, você não aguenta mais, eu não tenho mais como levantar, Deus vai colocar amigos sobrenaturais na tua vida, Deus vai colocar gente que olha para você e diz, eu não vou desistir, enquanto a glória de Deus não te pegar hoje aqui, vendo a fé deles, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados, vendo a fé deles, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados, a Bíblia não diz que viu a fé do paralítico, viu a fé deles, olha que coisa linda irmão, o texto não diz, o texto não diz que Deus viu a fé do paralítico, Deus viu a fé deles, eu acredito que o paralítico tinha fé, na minha opinião, minha opinião, eu, eu, vou te falar porquê, esse paralítico meu amigo, não deixaria esses caras de jeito, tu não vai me botar nesse telhado não, para Joselene, para, pega eles aqui, Fabrício solta, me solta, concorda comigo, desde o primeiro momento que ele saiu de casa, esse cara tem fé, mas Jesus olhou para a fé dos amigos, Jesus olhou e disse, vendo a fé deles, disse, ao homem, seus pecados, estão perdoados, olha que loucura, Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, Mateus vai escrever sobre essa mesma história, lembra que quem está escrevendo é Lucas, agora vai Mateus escrever a mesma história, agora é o olhar de Mateus para a história, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Aqui é o olhar de Lucas, agora vamos ver Mateus falando, Mateus assim, entrou Jesus num barco, não, versículo, não, Mateus 9, acha aí, onde é que está essa história? Isso, foi para a sua cidade, isso, versículo 2, vai, alguns homens trouxeram um paralítico, deitado numa maca, isso é Mateus escrevendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha, bom, mais alto, o que Mateus escreveu? Mateus observa outra coisa que Lucas não observa, Mateus observa, que Jesus disse para o paralítico, está desanimado por quê? Ânimo rapaz, levanta esse ânimo, cadê? Para cima, está aí para baixo, desanimado, está desanimado, porque só ele sabe o que é viver naquela cama a vida inteira, só ele sabe o que é toda vez, alguém tentar ajudar ele, não conseguir, então ele está desanimado, olha que interessante, você vai, os amigos disseram para ele, gente, esquece, a casa está cheia, tem muita gente apertando esse homem, ele é muito procurado, mas quem é amigo de verdade diz assim, olha, você vai, e vai com cama e tudo, porque tem uns amigos que desistem da gente rápido, não é? Coisa do inferno, amigo de verdade, o que é que é o problema? Não tem como entrar, como é que eu vou entrar com essa maca aí, me deixa aqui mesmo, tu vai com maca e tudo, isso é amigo que você tem que ter perto de você, tem pessoas que antes de ser curada no físico, precisa de ser curada no ânimo, vou repetir, tem pessoas que antes de receber uma cura física, precisa receber uma cura para o desânimo, sacode quem está perto de você, diga assim, creia, sorria, se alegra, Deus é contigo, fala para ele, não desanima, pelo contrário, ânimo, tem de bom ânimo, uma vez eu estava pregando sobre ânimo, não sei se vocês lembram aqui na igreja, e Deus falou comigo assim, olha, o desânimo, primeiro ele chega como um sentimento de tristeza, depois ele vira um pavimento de desgraça, todo o desânimo, começa com um sentimento de tristeza, depois vira um asfalto de desgraça, um pavimento de desgraça, ai pastor, é normal, a gente às vezes fica triste, ai fica triste um dia, dois dias, três dias, dez dias, mas isso é normal, todo mundo está ficando triste, a gente está vivendo na maior transição, Jesus está aqui dizendo para você, tem de bom ânimo, eu vou repetir, tem de bom ânimo, sacode perto de você, diga assim, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, prega para alguém agora, e vai, diga, tem de bom ânimo, levanta essa cabeça, dá um sorriso, o melhor de Deus está por vir, o diabo não vai te parar, ânimo, qualquer um, que disser tristeza, sai da minha vida, para de se acostumar com desânimo, coloca ele para correr da tua vida, para ele não se tornar, fale a, para que não fale com, então Jesus viu a fé deles, sabe o que eu tenho aprendido, na minha vida, eu, tem um monte de coisa que meus amigos tem, que eu não tenho, mas que eu faço pelos meus amigos, e tenho junto com eles, eu não preciso ter tudo que meus amigos tem, quem disse que eu tenho que ter tudo que os outros tem, quem disse que eu tenho que ter, a vida que os outros tem, a casa que os outros tem, a lancha que os outros tem, meus amigos tem lancha, eu adoro, eu oro por eles, e ando de lancha, aleluia, meus amigos tem carro de praia, meus amigos fazem, é o espírito de inveja do capeta, que faz você lutar, para ter o que os outros tem, quatro amigos ensinam para mim, o que você faz por alguém, Deus faz por você, vou repetir, enquanto eles estão fazendo pelo amigo, com certeza Deus está olhando o que eles estão fazendo, eu vou ler aqui nessa palavra para você, olha, você vai começar a ver coisas extraordinárias, quando você começar a usar a tua fé para ajudar alguém, quer ver coisas extraordinárias, quer ver milagre extraordinário, pastor não está acontecendo comigo, começa a ajudar alguém a viver, começa a ajudar alguém, começa a orar por alguém, começa a fazer por alguém, quem sabe Deus está esperando você fazer por alguém, para ele fazer por você, então a gente precisa se conectar com gente, que não permite que a gente volte para casa, do jeito que a gente está, esse dia eu estava pregando aqui, eu falei, eu vou repetir, cuidado com gente que respeita a sua dor, não se conecta com gente que respeita a sua dor, o que a gente está vendo é de gente se matando, de família se destruindo, é a pessoa, pastor faz parte, cada um tem que ter o momento da sua dor, momento de dor o caramba irmão, não respeite a dor de ninguém, vai lá e ajude essa pessoa, bota dentro de um consultório de psicólogo se precisar, joga no consultório de psiquiatra, só sai daqui com essa pessoa te atender, não respeite a sua dor, para depois você não chorar no lugar errado, é melhor você chorar brigando com um filho, calha essa boca, quem manda aqui, olha só sua mãe, o moleque tem 40 anos, lute pela tua família, lute pelos teus, lute pelo teu casamento, não desista, não desista, não desanima, não respeite a dor de ninguém, me leva para casa, chega, tem muita gente aí, vai, 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 tá, se conecta com gente que não deixa você voltar para cá do mesmo jeito, agora olha que doideira, Jesus diz, a Bíblia que Jesus vendo a fé deles, como que é interessante a fé, a fé é visível irmão, a fé é perceptível, não, eu tenho fé, você está aqui, não, mentira, vendo Jesus a fé deles, a fé é visível, como que se vê fé pastor? Fé se vê pelas tuas atitudes, o que você faz mostra se você tem fé ou não, como você faz mostra como é a sua fé, o que você faz revela o que é a sua fé, fé é atitude, ou não é isso que está escrito na Bíblia, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, bota o texto aí, acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 26, assim como o corpo, olha que forte isso, diga comigo assim, a fé, mais alto, a fé é o Espírito, diga, a atitude é o corpo, será pastor? É, o Espírito não se vê, mas o corpo você vê, e Tiago diz isso, olha, assim, vamos ler comigo, vai, assim como o corpo, sem Espírito está morto, também a fé, sem obras, é morta, então vamos deixar uma coisa clara, chega de andar com gente, que só fala, mas não faz, chega de andar com gente, fala demais, diz demais, conversa demais, é cheio de, é, cheio de ideia, mas não tem nada prático, nada, não construiu nada, conecta com gente real, com gente que constrói algo real, para você, e para viver com você, cheio de amigos, o mundo é tão virtual, que a gente fica cheio de amigos, com ideias virtuais, e pior que a gente acredita, cara, a gente acaba acreditando, nas ideias virtuais, de muita gente, que não faz nada, a sua amizade é toda virtual, o que você ganhou até hoje, com esse relacionamento? Muitas ideias, sabe qual é a minha missão? Eu não sei a tua, mas a minha é essa, e que essa seja a missão da igreja, a nossa missão, é abrir uma janela, no mundo espiritual, para colocar os nossos amigos, diante de Jesus, vou repetir, diga comigo assim, a minha missão, é abrir uma janela, no mundo espiritual, para colocar meus amigos, diante de Jesus, então preste atenção, se você não faz isso, com seus amigos, então você não é amigo, de ninguém, e até hoje, não entendeu, qual é a missão sua, neste mundo, quantas pessoas, você já abriu uma janela, e colocou diante de Jesus? Silêncio da morte, onde gente dizendo, não é comigo, eu sei não, para para pensar, quatro amigos, que são amigos de verdade, não desistem de um amigo, que precisa de Jesus, eles não estão atrás, do milagre deles, estão atrás do milagre de um amigo, eles estão atrás, do que Jesus pode fazer por eles, não, eles estão atrás, do que Jesus pode fazer por um amigo, e tem gente, que passa o ano inteiro, 365 dias, orando, só por si, pela própria bênção, pela própria bênção, para mim, Deus, eu, eu estou aqui, Deus, eu, eu, Deus, eu, 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 e quanto mais eu você fala, menos você tem, quem sabe não é hora, de você abrir uma janela, lá no teto, pegar todos os seus amigos, maconheiro, maluco, perturbado, desesperado, estou pregando aqui, quem quiser pegar, pega, pegar todos os seus amigos, empresários, que estão lá, tem dinheiro, mas estão rebentados por dentro, emocionalmente, destruindo a família, sendo uma vergonha para os filhos, quem sabe não está na hora, de você quebrar uma janela, e dizer, é hora de jogar um por um, vamos embora, vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus, quem está ouvindo, que eu estou pregando aqui, vai você, vai você, vai você, vai você também, vai você também, ah pastor, você não sabe o que está acontecendo, pastor, às vezes eu falo, você não tem noção do que eu sofro, você não tem noção do que eu passo, eu prego, eu falo na minha família, eu falo na minha casa, eu prego, você não tem noção da cara que eles fazem para mim, você não tem noção do que eu sofro, das coisas que eu tenho que ouvir, das coisas que eu tenho que passar, eu estou desanimando, eu estou desistindo, é, então deixa eu te explicar uma coisa, e eu vou encerrar já já, Lucas capítulo 4, o texto diz assim, Jesus, vai começar o ministério dele, Jesus está pregando, olha isso aqui, Jesus está pregando, e olha o que acontece, não, bota no versículo, ah não tem aqui não né, na hora que fala assim, Jesus está pregando com autoridade, e aí os amigos da cidade dizem assim, mas não é esse o filho do carpinteiro? Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Jesus está pregando na trindade, mas não é esse o filho de Edmar? Filho de Rosane? Mas não é esse o garoto do Castelo Branco? Que repetiu do Dom Helder? Que foi expulso do Dom Helder? Que foi expulso do Castelo Branco? Que foi expulso do Estelado de Santo Antônio? Vamos parar por aqui. Foi expulso do Icave? É ele? Esse? Felipe? Que estudou comigo? Que foi da igreja comigo? Felipe? Com aquela cara para você rejeitando? Ele não pode, impossível, vai sair coisa boa daí, impossível, não pode acontecer coisa boa daí, eu conheço isso aí rapaz, isso é mentira, isso é conversa viada, isso é ator, isso é ator, está bom para malhação, você não tem noção das caras, Jesus está pregando, e os caras começam a dizer assim, mas não é o filho de José ali da carpintaria? O que Jesus fez pastor? Continuou pregando, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que todos, olha o versículo 28, bota o 28, enquanto Jesus pregava, bota lá Lucas 4, 28, Lucas, olha aqui, vamos lá, alto comigo, todos que estavam na sinagoga, ficaram furiosos quando ouviram isso, versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício, abaixo o irmão, Jesus está pregando o Evangelho, Jesus, não é o filho do carpinteiro, desce o pau nesse moleque, está pensando que ele é quem? Leva ele lá para o morro, joga ele lá de cima, vai morrer, capítulo 4, capítulo 5, lá vem Jesus, Jesus está dentro de uma casa, pregando o Evangelho, quem está lá de novo? Ele, Felete, de novo irmão, quem? As coisas lindas de Jeová, os mesmos, escribas e fariseus, sentados ouvindo Jesus, Jesus está pregando o Evangelho, Jesus está falando das boas novas, Jesus está pregando, já sumiu um aqui, vem Najib, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, Najib, quem é o aleijado aí? Najib, Najib quer deitar, bota Najib para deitar, Jesus está, aqui ó, deixa ali que ali é mistério, olha para mim aqui ó, Jesus está pregando o Evangelho, tudo olhando de cara feia para mim, tudo olhando de cara feia, rejeitando, pessoa rejeitando, ninguém está aceitando, os escribas, gente anotando, vou pegar uma dele, vou pegar uma dele, vou mandar para o Fuxico Gospel, eu vou pegar uma dele, Jesus está pregando, e os teólogos, os fariseus, os endemoniados, tudo anotando para ver, onde é que ia pegar Jesus, Jesus está pregando, a cara de rejeição, Jesus está falando, as pessoas humildes, não tinha ninguém aplaudido, ninguém, uou, coisa linda, é para mim, não tinha isso não irmão, as pessoas massificando, o poder de Deus é para curar, e ninguém é curado, não é curado porquê irmão, Jesus só não faz milagre, aonde não crêem, enquanto Jesus está pregando, você acha que Jesus não se sentiu desanimado, naquela hora, você acha que Jesus não se sentiu vontade de parar, você acha que Jesus não disse assim, quer saber, chega, eu não prego mais não, eu não falo para ninguém mais não, estou cansado de ajudar os outros, eu estou cansado de pregar para os outros, eu estou cansado de testemunhar para os outros, eu estou cansado de orar pelos outros, eu vou viver minha vida, eu vou cuidar de mim, é isso que o diabo quer, eu não vou ficar falando para ninguém mais não, chega para lá pastor, não quero ajudar ninguém não, só que você não sabe, você não percebeu, enquanto você prega, e estão te rejeitando, tem alguém subindo no telhado, tem alguém subindo no telhado, tem alguém subindo no telhado, bate na mão do seu irmão, não para, diga para ele, não para, tem alguém subindo no telhado, tem alguém subindo no telhado, o diabo está tentando parar você, está tentando desanimar você, e você está aí aceitando, as dicas, os conselhos, chega, não ligo para ninguém, não vou convidar ninguém, cansei de falar, com aquela cara ruim, só que você não sabe, estão levando alguém para o telhado, estão levando alguém para o telhado, enquanto você está pregando, Deus está providenciando gente para ser salva, gente para ser alcançada, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, bate na mão do seu irmão, diga assim, não para, não desista, tem alguém subindo no telhado, para ser usado por você, você acha que eu nunca preguei, e deu vontade, chega, só que eu olhava para o telhado, eu lembrava, daqui a pouco desce alguém, vai descer alguém, vai descer alguém, vai, eu não estou pregando à toa, vai descer alguém, quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, vai descer alguém, nunca desanima, quando você estiver, cumprindo o seu propósito, diante de gente incrédula, que te rejeita, Deus me trouxe aqui para dizer, não para, eu vou declarar de novo, não para, não desista, você só não está vendo, mas tem alguém, sendo levado para o telhado, sempre vai ter alguém, sendo levado para o telhado, sempre, o diabo não vai te parar, porque sempre vai ter alguém, sendo levado para o telhado, pastor, tem hora que eu falo, parece que ninguém está ouvindo, tem alguém, sendo levado para o telhado, tem hora que eu oro, parece que a oração não responde, tem alguém, sendo levado para o telhado, pra terminar quem é Jesus? quem é Jesus? o pessoal está tentando responder aí pra cima e falar, quem é Jesus? eu cheguei a uma conclusão simples mais prática possível eu sei quem Jesus é Jesus ele é amigo de qualquer um Jesus é o amigo de qualquer um qualquer um que disser Jesus é o amigo que não desiste dos qualquer uns Jesus é o amigo que carrega no colo, se preciso for quem é Jesus? Jesus não é Jesus não é simplesmente um amigo que sobe no telhado com você Jesus é aquele que subiu na cruz pra te colocar de pé Jesus não é simplesmente um amigo que nos desce Jesus é o amigo que nos levanta João capítulo 15 versículo 13 diz ninguém tem maior amor do que esse ninguém vamos ler comigo vai ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos versículo 15 diz assim versículo 15 de João capítulo 15 pra ele terminar bem alto vai já não o chamo servo porque o servo não sabe o que o seu senhor faz ao invés disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu ouvi do meu pai eu tornei pra você conhecer quem é Jesus? quem é Jesus? Jesus é o amigo dos qualquer ah não Jesus é amigo não a princípio de Jesus era o amigo dos pecadores Jesus é amigo de qualquer um que disser eu creio eu creio eu creio eu creio Olá pessoal eu tô passando aqui pra falar com você que entende a importância desse canal que tem sido muito abençoado aqui no nosso canal do Youtube nós temos uma estrutura grande algo lindo feito pra abençoar você e tua família você que não consegue chegar aqui você que mora fora do país por isso eu quero falar com você agora sobre a importância de a gente manter esse canal cada vez mais atualizado e cada vez mais pronto pra abençoar a tua casa você quer participar disso? quer fazer esse lugar cada vez melhor e essas conexões cada vez te alcançarem mais então ajude a gente você que quer investir você que pode enviar uma oferta de qualquer lugar do mundo a gente tem aqui o número das nossas contas a gente precisa de você e a gente conta com você se a gente pode a gente deve fazer então eu quero falar com você que pode você que acredita e quer investir no reino de Deus esse é um lugar fértil essa é uma terra fértil onde milhares e milhares de novos começos tem sido alcançados aqui famílias restauradas jovens transformados homens e mulheres levantados pra glória de Deus eu preciso de você e eu conto com você essas são as nossas contas faça a sua parte e juntos nós vamos alcançar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo Deus abençoe e aí e aí e aí e aí